A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Catarina Tudo bem? Não, por cá estaria assim Olha, acabou É preciso que o gás vem por isso cantar aí sem música, sem nada, por trás e realmente foi assim diferente de muita vez e sempre afinada sempre tudo no ponto e, pá, parabéns e gostei muito Olá Catarina Antes de mais, parabéns por teres vindo não é fácil cantar à capela não é fácil cantar à capela e manter o mesmo tom do início ao fim até com paragens portanto, só por causa disso já é assim uma salva de palmas gigante acho que estavas um bocadinho nervosa mas é normal e acho que é tu a primeira vez que estás a cantar assim na escola na escola é a primeira vez é a primeira vez, mas para tanta gente como está aqui hoje é, daqui para a frente vai se tornando mais fácil às vezes não mas vamos acreditar que sim está bem, parabéns, beijos Obrigada Olha Catarina eu também não tenho experiência não conhecimento na música mas gosto muito de ouvir música porque isto é muito de ouvir cantar e também acho que a dificuldade de não ter música por trás és uma rapariga muito corajosa e parabéns as primeiras duas concorrentes mostraram aquilo que valiam através da sua voz mas agora vamos passar à dança e por isso é uma rapariga Obrigada Aplausos